Um dos mistérios da vida é quando começa uma época em que nada dá certo. Tudo parece dar errado. E isso acontece com todo mundo, sem exceção. Até comigo. Eu conto a história. Teve um ano na década de 80 em que as coisas andavam muito difíceis pra mim. Tive muitos contratempos financeiros, fiz bobagens, levei uns golpes. E por causa da recessão estava difícil de fazer show. De repente um monte de coisas começou a dar errado. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu procurei manter a calma e a mente firme. Mais dançado. Otimismo, otimismo. Otimismo. Será que é carona? Acerte, juro. É, tu. A senhora mora por aqui? Não, senhor. Trabalho na fazenda aqui atrás. Eu moro aqui pertinho. É? Uns seis quilômetros, mais ou menos. Vem de ônibus? Não, eu venho a pé. Às vezes a minha filha trazia uma garupa da bicicleta dela. Mas não é sempre. Mas... Hoje ela tá doente. É grave? Ah, sei não, moço. Mas... A gente, senhor sabe. A mãe se preocupa, né? Pai também. Mas... Mas... Olha... Olha... Eu tenho fé. Eu tenho muita fé... Que amanhã ela vai tá miose. Eu queria ter essa fé que a senhora tem. Às vezes dá um vazio na gente. Também é muita coisa errada acontecendo ao mesmo tempo. Amigo dando golpe. Eu fui fiador. Minha casa tá penhorada. Meu melhor amigo pegou uma infecção. Tive que levar no hospital. Tá lá. Morre, não morre. Tô atrasado dois meses. A faculdade da minha filha. A senhora sabe o que é a faculdade, né? Esse é esse, senhor. Esse é. Ainda por cima agora, na hora de vir pra cá, me quebra meu carro. Tive que pegar esse aqui. Ah, pelo menos tá funcionando. Ainda bem. Pra controlar o carro foi duro. Mas consegui encostar. Já me subiu o sangue, porque eu ia me atrasar pro show. Tinha que trocar o pneu. E eu tava de calça e paletão. Desci do carro. Ô dona. Ô dona. Oi. Ela vai ter que descer. Vou ter que trocar o pneu. Sim, senhor. Moço. O estrépido senhor tá vazio. O estrépido senhor tá vazio. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu sou um homem honrado. Eu nunca prejudicado. Eu nunca prejudiquei ninguém. Você não existe. Você não existe. Olha, poucas vezes eu me desequilibrei tanto. Não era possível que tudo desse tão errado. Tava eu ali com aquela senhora. Um carro velho, pneu furado, estepe furado. O estrépido tá vazio. O estrépido tá vazio. O estrépido tá vazio. Por favor. Leve o senhor. Ah, não vai. Aqui. Não, 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 não. Pode deixar, pode deixar. Tá, basta. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Inferno. O dia é maldito. Não vou receber. Não vai dar tempo. Termina nunca. Não vou receber de churro. Tem poço aqui perto, a uns 25 quilômetros. Quanto? 25 quilômetros. Um bolinho. O senhor se importa de ligar na rádio? Não. Pode ligar. Todo mundo nasceu. E aí. É minha cara, vem cá. É minha cara. Que boceiro de... Que boceiro de... Boa tarde. Tá, hein? Tem dois meninos que mostram aí, Paulo, mas... Então, gente... Amigo, quando você atrai, eu vou na lanchonete comer alguma coisa, tá? Ô, 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 é um dia, viu? Eu comi o lanche e esqueci a carteira lá no carro. Minha carteira. Pode deixar, eu pago pro senhor. Vamos lá. Olha o carro do senhor lá. Ai. Estamos chegando. Vou. Um polinho. Não tem nada, não. Faça questão. Não, o que é isso? Então eu vou te dar pelo menos uma lembrancinha. É um CD, meu. Ô, um CD eu aceito ser o senhor. O senhor é o moçom franco, não é? Sou. Ô, o senhor quer que eu autografe pra sua filha, sua mulher? Não, não. Pode ser pra mim mesmo. Ah, tá bom. O meu é seu nome? É Jesus. Obrigado, Jesus. Foi assim que eu fiquei amigo dele. Eu, por favor. O meu é seu nome. Eu, por favor. Eu, por favor. A CIDADE NO BRASIL